Você em casa que acha que tem uma história de vida que é interessante? A nossa convidada de hoje dá de 10 a 0 em você. Ela já viveu experiências inacreditáveis. De chacrete celebridade, a um casamento feito por birra, até acidente de avião. Eu convido agora pro nosso sofado de tudo um pouco, a lady do povo brasileiro, Rita Cadillac. Chega mais, por favor. É bom para o moral. 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 Ei, ei, ei. Tudo um pouco. Rita Cadillac. Muito bem. Fala, paixão. Que honra ter você com a gente. Honra? Que bom. Muitas experiências, muitas histórias. Olha, antes da gente começar a fazer as perguntas que a gente tem, pra contar o que você tá fazendo agora, contar histórias interessantes da tua vida, nossa produção preparou um álbum de fotos. Aí é perigo. E aí quem vai nos contar o que tá acontecendo nesse álbum é você. Mas na verdade é mais uma oportunidade pra você desenhar com ilustrações um pouco da história da tua vida e que momento você tava vivendo. Tá pronta pra abrir o álbum? Olha, tá aqui já. Sei lá, o perigo é esse. Vamos abrir o nosso álbum. Primeira foto das imagens. Sinira Arruda tirou essas fotos aí. Que linda. Bonita essa, né? É. Conta um pouco pra gente da sua infância, como tudo começou. Você foi, de certa forma, órfã, mas criada pela sua avó. Pela avó, dona Regina. E ali sou eu, bonitinha, pequenininha, bailarina desde pequenininha. Aquela foto com quantos anos? Essa que a gente tá mostrando aí. Ah, aqui eu devia ter meses, ali é dois anos. Aqui uns quatro anos e ali a de Caipira, acho que uns seis anos por aí. Você cresceu no Rio de Janeiro? É, sou carioquíssima, desculpa. Como é que foi a sua infância? Conta um pouco do que você se lembra, das memórias. Olha, não foi ruim não. Foi uma infância de classe média. Estudei em colégio interno de freiras. Pois é, você. E a freiras. Mas foi uma infância legal. Mas você era uma menina elevada, assim? Não, não. Eu nunca fui levada. Eu sou mais quietinha, sou de observar. Eu também não podia brincar, porque foi na época, assim, bem pesada. Então a minha avó era meia louca. Mas dizem que crianças que são criadas com vó, são mimados. Que a vó faz tudo o que eles querem. Não foi assim como você. Mentira, comigo não. Com que idade você foi pro colégio de freiras? Eu fui pro colégio de freiras, acho que uns sete, oito anos. E ficou? E fiquei. Até... Uns 12 anos. Cinco anos, pelo menos. É. Colégio de freiras. E as crenças lá, tudo que você aprendia com as freiras, aquilo... Eu trouxe tudo pra agora. Trouxe? Nada. Nada? Você fala no seu documentário, inclusive, recomendo a todos acompanharem no Netflix. Documentário muito legal, conta de uma forma mais completa a história da tua vida. Que era muito chato o colégio de freiras. Que você achava muito chato. Ah, é muito chato. Porque você tem que acordar às cinco da manhã e tomar banho frio. Depois ir pra igreja rezar. Aí depois é que você vai tomar café. Acaba de tomar café, reza. Aí vai pra escola. Aí fica na escola. Acaba de estudar, vai pra almoçar, reza. Porra, chega... Acaba criando uma repulsa, assim, de... Pô, não aguento mais isso, quero outra vida, alguma coisa assim, será? Eu não sei se é isso, mas enche o saco. Você é religiosa? Sou. O quê? Sou católica, apostólica, sou macumbeira, sou buda, sou tudo. Todas as religiões. Todas as religiões. Porque, assim, eu pego tudo de bom em cada religião. Inclusive a macumba. Qualquer coisa, ué. Ah, tem banhozinho de arruda. Vamos lá, a gente toma banho de arruda. Aham. Entendeu? Essas coisas, assim. Mas eu pego o lado bom de cada religião pra mim. Então a minha religião é exatamente essa. Mas eu fui criada com catolicismo, né? E todo brasileiro é católico até partir pra uma outra. Eu sou judeu. Sou brasileiro aqui. Tá vendo? Eu pego também. Não pensa não que eu também pego, viu? Vou te passar os valores nossos também. Ó, próxima foto do álbum da Rita. Vamos ver mais um momento da infância para... Eu imagino que é adolescência. Não sei. Não, aí já não é adolescência, né? Aqui ainda é a infância. Aqui ainda tô na infância. Aí você traplou, Sandrinha. Mas ali eu acho que eu tava com a Rogéria. Se eu não tiver enganada, eu tava com a Rogéria. Ah, passou, é. Aí passou a Rogéria. A Rogéria tava em Porto Rico. Mas isso foi antes de ser o Chacretti? Foi antes de ser o Chacretti. Qual o tamanho, a importância da Rogéria na sua vida, na sua trajetória? Bem, eu vou te falar assim. A Rogéria fez um papel de mãe pra mim porque ela me ensinou tudo. A andar de salto alto, maquiar. Ela que... Meu cabelo era preto e ela botou vermelho. Então foi por aí afora e ela me ensinou tudo. A sua sensualidade, isso também... Graças a ela. Então, você sinta isso muito no documentário. Você aprendeu a ser sensual. Isso é uma coisa que a mulher tem, é inerente dela? Ela olha de um jeito? Ela fala de um jeito? Ou pode ser aprendido? Não, eu acho que é assim. Eu acho que você nasce com isso. Mas se você não tiver alguém que fala assim. Olha, bota pra fora o que você... Então ela me ensinava assim. Poxa, bota um salto alto que você vai ver que você já tem uma outra postura. Então você vai com isso e vai aprendendo. nas coisas e vai ser o que Deus quiser. Ou seja, Fred, você não é um caso perdido. Você ainda pode ser sensual. Pode. Bota um salto alto. Não, cara. Mas você entendeu, né? Bota um salto alto que você vai ser um arraso. Tem um amigo meu que queria saber essa coisa da sensualidade aí. Não é pra caras como o Leandro Narló, que é o nosso judlo do jornalismo, que basta um oi, que nem o Duda Nagli ali, que tá resolvido, né? A gente vai trabalhar. A Rogéria cita, inclusive, que você era uma versão feminina, uma versão mulher dela. Você acabou se espelhando nela, assim, como você falou, com imagem de mãe. Sim, eu aprendi muita coisa com ela. Eu não sabia passar um lápis, um batom. Ela te ensinava as coisas mais femininas. As coisas femininas todas. E é gozado, né? Porque não é uma mulher. Claro, ela aprendeu isso já mais velha. Mas ela aprendeu, acho que quando ela nasceu. Ah, é? Porque ela era maquiadora, né? Ela foi maquiadora da TV Rio, do Rio de Janeiro. E ali que ela... E ela te acompanhou durante toda a sua trajetória, quando você começou a ser chacrete? A gente sempre se falava, sempre, sempre uma parceria. A gente sempre se falava, eu sempre pedia conselhos, eu sempre falava com ela. Inclusive, quando ela estava já hospitalizada, eu estava indo para a fazenda. Sim, foi na fazenda. Eu sou um fã de já fazenda. Declarado. Parabéns pela participação da fazenda. E eu falei com ela, ela estava internada, e eu falei com ela, assim, olha, estou indo para a fazenda. Se cuida, tá? E ela falou, vai, vai, mas seja você. Não faça uma pessoa que não é você. E eu fui o que eu sou. Eu choro pra caraca. Sim. Eu sou a mãezona. Eu não tenho, não tenho. Maloc, tá uma pergunta? Isso aconteceu, esse teu começo de carreira, começou aí anos 70, 80, certo? 70 e 1. Tem coisas dos anos 80, Rita, que você sente falta hoje? Hoje as coisas estão muito seguras, muito educadas. Ou você, entende, naquela época você acha que tinha coisa melhor? Você fala que hoje tem muito mimimi. É, isso, é perfeito. É, o mimimi tem, hoje em dia tem muito mimimi. Eu tenho sempre que me policiar demais. Aqui não, aqui é a sua liberdade. Não, eu tenho que me policiar porque é uma, é uma, é um modo de falar que a vida inteira. Eu falei, mas sem, sem, sem ter preconceito, sem, sem nada disso. E eu sempre brinquei, eu sempre falei, né? Então, normal. E hoje em dia, eu sei que é crime você, de repente, falar coisas. E aí você fala assim, ai, cala a boca, Rita. Antes da próxima foto, tem uma coisa que você falou, mas essa eu acho que não é crime. Uma frase maravilhosa sua. Queria que você contextualizasse. A frase, abro aspas, é, quero ser enterrada de bruxos pra que o povo me reconheça. Explique essa frase, Rita. Porque antes o pessoal só conhecia mesmo por trás. Era a bunda mais famosa do Brasil, né? Olha, ainda é, graças a Deus, porque eu ando na rua, oi! O beijinho na bunda fez muito sucesso também, né? Ainda querem, mundo. Ainda querem. Todo mundo quer dar um beijo na bunda. E você deixa? Eu deixo, mas é só em show. O pessoal da banda já tá assinando. Mas é só em show, não é? Uma vez eu tava na 25 de março, tava fazendo compras, e aí um cara chegou e falou assim, deixa eu dar um beijo na tua bunda. Eu falei, que isso? A bunda de quem? A sua. Eu falei, eu? Você fingiu que não era você? Não, eu falei, eu? É a Rita Cadillac. Eu falei, não, meu amor, aqui é a Rita de casa. A Rita Cadillac é no palco. Sim. A Rita Cadillac cansa ser sempre a Rita Cadillac? Não, eu não canso nada, não. Mas dá trabalho? Às vezes. Tem que se arrumar, tem que estar sempre pronta? Dá, né? Dá, claro que dá. De um certo modo, é cansativo. Porque você tem que estar se arrumando, você tem que se maquiar, aí tem que fazer cabelo, aí tem que... Aí tem dia que você acorda e fala assim, hoje eu não estou para isso. E antigamente, assim, na sua época de chacrete, o corpo da mulher era diferente com as assistentes de palco hoje, as paniquetes hoje. Você acha? Você vê essa diferença? Ah, sim. Mas aí foi mudando o tempo, né? Antigamente as mulheres tinham que ser um pouquinho mais cheinhas, né? Não sei o que lá. Não existia plástica, não existia esse negócio de silicone, não existia botox, não existia... Nada, nada disso. E as mulheres... Até a própria academia não era. GH. Porque as mulheres, um dia, é só academia, malhação, dieta. E naquela época, tinha um pouco disso, assim, o cuidado, assim, extremo? Não, você quer que eu fale aonde que era o cuidado extremo? Era uma escola chamada Sosila. Aham. Que você ia para essa escola para etiqueta. Olha só. Então era isso que era o... O mundo está carecendo de etiqueta hoje, tanto homens quanto mulheres, está faltando um pouco saber o que botar. Não, mas é legal, antigamente era isso, não existia esse negócio de academia, que você tem que malhar, ou então vai lá e faz uma lipo aqui, faz uma lipo ali, bota silicone aqui, né? Puxa aqui. Como que você cuidava, mantinha o seu corpo? Da mesma forma que eu mantenho hoje. Nada. Nada. Então você, esse bumbum não é de agachamento? Não. Não, eu só, olha, para ser bem honesta, eu fiz ano... Passado, para o carnaval do ano passado, que eu desfilei com a madrinha de uma escola de samba, então aí eu falei, não, pô, aí tem que, né, pelo menos o preparo físico para você estar na avenida, né? Então eu fui malhar, malhei um pouquinho, eu falei, mas cansei, chega. Muito chato, né? Isso sim é chato. Nossa. Mas você falou que às vezes você não tem vontade, né? Você fala, pô, não estou no clima hoje. A Rita de Cássia já tentou ter outras profissões além da Rita Cadillac? Você já se aventurou por alguma outra profissão? Nunca. Eu sempre fui bailarina, sempre fui Rita Cadillac. Acho que é o que eu falo desde que eu nasci. Então desde 71 até o dia de hoje eu não parei de ser Rita Cadillac. Graças a Deus, amém. Só estou dando uma parada esse ano, né, que... Forçada, né? A gente estava falando sobre isso ali no Camarim. Conta para a gente, o mundo cultural ficou fechado. Está parado, né? Está parado, está parado. Não tem o que se fazer, não tem como você fazer show. Desde março, olha, o último show que eu fiz foi Carnaval. Nossa. Que eu fiz todo, eu fiz trio elétrico aqui, fiz trio elétrico no Espírito Santo, eu fiz trio elétrico em Santa Catarina, eu fiz... Nego, eu andei tanto, 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 que quando acabou o Carnaval, eu caí, estou morta. E eu acho, mas eu acho que eu achava que eu tinha pego o Covid exatamente com isso. E agora eu fiz exame e foi comprovado que eu não tenho, não peguei, não estou e não vou pegar. Vou passar por essa pandemia. Você não faz ideia quantas pessoas, Rita, acham como você tem certeza que pegaram. Lá no Covid eu falei que eu não peguei, eu não testei, mas eu peguei. Eu acho que todo mundo teve isso. E eu pensei exatamente porque eu cansei muito, eu trabalhei muito o Carnaval. Então quando acabou o Carnaval, que aí teve um pós-Carnaval final de semana, quando acabou ali foi a minha última vez que eu subi num palco. E hoje o seu ganha-pão é fazendo show. É, até o dia de hoje é, mas cadê o show? Pois é. Pois é. E aí graças a esse Carnaval que eu estou vivendo bem. Aham. E aí? E qual a sua opinião sobre tudo isso que a gente contou hoje, por exemplo, como o Guilherme Boulos que esteve fazendo comícios, entre outros políticos e agora, enfim, está com Covid. E não se cuida, né? Eles podem. Aí vai lá e fala isso, ai, tem que se cuidar, tem que... Não, gente, ou você se cuida ou você se cuida. Eu realmente, eu me cuido muito. Porque, em primeiro lugar, eu sou grupo dois, né, de risco. É? É, eu sou. Novinha. Meia-meia. E fumante, caraca. Grupo dois de risco. Por isso que eu me cuido muito mais até. Mas em casa, todo mundo, quando chega, tira, passa álcool, spray. É pra te deixar mais tranquila, Annaló, que eu já estamos imunes. Mas vocês sabem que vocês podem ter. A Vivi é uma bomba relógio de Covid, eu não sei. Vocês sabem que pode ter de novo. Pode ter de novo. Pode ter. Então, não é por isso que você... Oi, agora vou poder ir. Não. É, talvez a gente se testa saindo daqui. Vamos lá. Tá na minha bolsa o teste. Vou vir segunda-feira. É se não forem jogados fora os testes que o Brasil tá desperdiçando. Foto, próxima foto. Chacrete. Chacrete, quando eu comecei. Chacrete. Essa primeira foto de biquíni de costas foi a primeira foto minha como chacrete na TV Tupi. Na TV. Você tava com medo? Não. Não? Você chegou lá assim... Eu fui convidada, meu amor, pra ser chacrete. Mas você não tinha medo assim? Porque você era uma menina tímida. Eu sou tímida. Ainda? Sou. Mas quando subo no palco, acabou que me deixe. E aquilo era novo também, né? Não, dançar não. Não, mas de estar de biquíni. Não, a gente não usava biquíni. Aquela foto que a gente tá de biquíni foi tirada pra fazer um cartaz pra os shows do Chacrinha. Ah, aquele ali de cima também? É, aquela foi feita assim. Ai, tem que fazer a foto. E foi a primeira foto que eu vi num jornal, pela primeira vez, a Rita Cadillac num jornal. Foi aí que eu me apaixonei e falei, acho que eu vou ficar no Brasil e vou ser chacrete. Rita, queria que você comentasse o tamanho pra época de ser uma chacrete. O que que você representaria hoje? Qual seria a chacrete de hoje? E depois você contasse um pouco sobre a história do tamanho de manequim, que é um segredo interessante. Olha, hoje, chacrete, hoje... Gente, eu não vou falar a Anitta porque a Anitta é uma cantora, né? Mas era o sonho, né? Seria, seria. Vamos dizer que se ela não fosse a Anitta, ela teria tudo pra ser uma chacrete. E quando você chega lá, você conta, inclusive, que tem um momento que você percebe que, talvez como estratégia, você vai assumir um papel que você podia assumir. É, eu fiz isso. A gostosa da chacrete. Porque todo mundo, quando tava lá, que tinha o roda-roda, cada um fazia assim, fazia assim, fazia de qualquer jeito. Falei, caraca, eu tenho que fazer algum jeito de me notarem, né? Oi, então vamos lá pro dedinho assim, aí eu fazia um dedinho que quase não mexia, sabe? Era assim, ó. E tinha algum significado? Ah! Vai, vai, vai. Imagina, que é isso, nenhum. Aí você pensa o que você quiser. A Anitta já se assustou, até. Não, peraí, eu não faço isso. Ninguém acusou, ninguém. Cada um imagina o que quiser, bem. Cada um, esse dedinho é imaginário. Cada um, imagina. E como que era, naquela época, ser um sex symbol? Então, conta sobre o seu manequim, isso é parte do truque. Ah, você quer saber do meu manequim? Eu quero que você revele, essa história é maravilhosa. Meu manequim é assim, normalmente meu manequim era 42, 40. Mas aí, quando chegava lá pra falar assim, não, meu manequim é 36. Aí era a época de censura. Puxava. Chegava aquele manequim apertado. Não respirava enquanto a censura olhasse a roupa. Quando eu entrava no palco, aí fazia. Pronto, aí entrava. De propósito, claro. Claro, né, Bebeu? Você acha que eu ia fazer isso aqui, pra quê? Tinha que aparecer, eu tinha que arrumar um jeito de aparecer. Sim. Então, eu sempre fui muito tranquila, muito tímida. Mas no palco, meu amor, se tiver que vir aqui, vamos que vamos. E você gostava desse título que te deram? De quê? Tá gostosando da chacrétida. Não, mas eu nunca me achei assim. Eu fazia o papel pra mim. Porque eu tinha que fazer de alguma forma pra aparecer. Então, eu tinha que inventar alguma coisa. Mas eu nunca levei isso pra minha vida. Nunca levei a Rita Cadillac pra dentro de casa. A Rita Cadillac é só no palco, só no trabalho. E ser considerada uma sex symbol naquela época, você acha que hoje em dia seria diferente? Ou você, assim, porque ou as pessoas antigamente eram mais moralistas, ou hoje são mais moralistas? Porque eu fico na dúvida. É, eu acho que antigamente era mais. Eu acho que antigamente era um pouco mais. Porque é um falso moralismo terrível. Porque até o dia de hoje você tem esse problema de, ai, botou assim, é isso, é isso, é isso, é isso. Mas só que antigamente, uma mulher que queria ser bailarina ou até mesmo atriz, não era bem vista numa família. Sim. Como um jogador de futebol, era considerado, de repente, um aproveitador, um cafetão, sei lá o que, que possa ser. Como hoje, de repente, o político, assim, é mal. Você tem vergonha, não sei. É, vamos lá. Foi fluindo, vamos lá. Mas e o tratamento com as mulheres? Você acha que melhorou, piorou? Hoje é mais, tem um falso moralismo? Ou você teve dificuldades em relação a isso? Eu sempre tive, porque mulher sozinha, porque eu era solteira já. Eu me casei, separei em seguida. Não, casamento a gente vai falar ainda, seu primeiro casamento, essa história é muito boa. Eu me casei, me separei, então eu passei a ser uma mulher sozinha, solteira, com um filho. E tinha um tabu de mulher separada, né? E era aquele negócio, né? Era a Rita Cadillac, era aquela mulher que tava na televisão, era aquela mulher que posou pra todas as revistas masculinas do país. Então, sempre teve um preconceito, né? Então, eu tenho uma história de um prédio que eu aluguei o apartamento, fui morar com meu filho. E meu filho já era um pouquinho maiorzinho. E era proibido um homem que pudesse entrar naquele elevador se eu estivesse sozinha. Era proibido. Até o dia que eles viram que eu não era aquela devoradora de homens, ou que meu apartamento vivia. Inclusive, você passou quatro anos sem sexo, você conta. Eu já passei bem mais. Os fãs não imaginam isso, né? Ah, já passei mais, já passei uns oito anos ou mais. Não fez falta? Eu não, tem chuveiro pra quê? Mas é legal essa diferença, né? Do personagem e da Rita de Cássia, né? É bem diferente, é bem diferente. A Rita de Cássia é aquela que adora botar um tênis, bota um agasalho. Fazer uma feijoada. Adoro cozinhar, adoro, amo cozinhar. Ah, agora vou pro meu canal fazer comida no meu canal. Rita, você citou esse primeiro casamento, que eu acho uma história maravilhosa, né? Você conheceu um bombeiro bonitão, vocês estavam se curtindo, aí o negócio não andou. E ele partiu pra uma outra. E você tinha que invitar ele, né? Foi meu primeiro namorado, pra fazer ciúmes pra ele, pro Mário. E quando a galera falava qual Mário, já tinha aquela piada? Não, não tinha isso. E aí eu comecei ele namorar, a gente separou, a gente tava namorando, separou e ele arrumou uma mulher. Eu falei, caraca, eu não vou ficar pra trás, né? Peraí, vem cá. Na esquina da minha rua tinha uma loja que eu não esqueço jamais, chamada Bem Moreira. Aí eu falei, és tu. Você é a vítima. Isso foi em outubro. O César. É, isso foi em outubro. Em janeiro eu casei. Sem gostar. Claro que não era pra fazer pirraça pro outro. Mas a gente pode falar de um assunto meio proibido aqui do casamento? Não, pode. Você no dia do casamento... Eu dei um beijo no Mário, né? Depois de casada já. Que isso! Cezão não dá uma conta. Se ele falasse, vamos embora... Você ia? Eu ia, largava o casamento. Você tava esperando por isso. Tava, era querendo. Era isso, ué. Mas não aconteceu, eu vou fazer o quê? O Mário conta no documentário que retribuiu com muito amor esse beijo proibido aí. Mas e hoje em dia? E ele é uma figura. E até hoje. Até o dia de hoje. Nunca rolou a vez de vocês que quando ia rolar a irmã dele entrou no quadro? É, mas depois, separada, rolou. Aê, Marião! Então tá bom. Vivos Mários, né? Vivos Mários. Ah, é, o Marinho é Mário, né? É. Marinho? Marinho. Então, o Mário é Marinho também. Marinho. Meu pai chama Mário. Mais um. A Rita já vive em casa faz tempo, só que ela não sabe. Meu pai, apaixonado por ela. Manda beijo pro pai. Não é pra falar de mim pra ela, você tá fodido, moleque. Pronto. Falou do Marião. Marião pai. Já vive em casa faz tempo, já conheço faz tempo. Só que ela não conhece a gente. Mas o bom é isso. É que as pessoas conhecem você e você não conhece. Mas aí também tem hora que é péssimo isso, né? É. Porque as pessoas estão na rua e passam assim. Oi, Rita! Será que os melhores amigos? O que que eu... Oi. Mas e o Mário agora? Vocês não se comunicam? São amigos. Tá solteiro? Você também? Não, ele tá casado. Meu amor, tá casado. Eu vou na casa dele. Eu sento no colo dele. De boa, tranquila. A filha dele me chama de mãe. A neta dele também me chama de vó. E a esposa? E a esposa de vó adora, me adora. Porque sabe que não vai rolar. Ele me chama de esposa. Não tem esse problema. É aquele negócio. Eu digo que eu sou um refrigerante. Sim. Você abre e faz aquele... Depois não tem mais, né? Depois desce ali o vó. Então a mulher dele sabe que eu não vou nunca ultrapassar o carinho que nós temos um pelo outro. Que até o dia de hoje a mãe dele me chama de Nora. E ela sempre falou pra todas as Noras que eu era Nora. Eu sou sogra da Rita Cadillac. Gente, então essa esposa dele é uma mulher muito evoluída. Ela é uma santa, viu? Eu ia ficar com muito ciúme. Ela é muito evoluída. Mas não tem que ter ciúmes. Tem que aceitar, entendeu? Tem que aceitar. Aceita que dói menos. É isso aí, meu. Entendeu? Rita is in the house. Aceite e pronto. Próxima foto. Passamos pro momento da Rita Chacrete. Aquela lourinha era angélica. Carandiru. Aí eu tenho várias dúvidas sobre os seus shows nos presídios. Primeiramente, você nunca recebeu cachê, né? Pra fazer esse show. Não, eu nunca ganhei nada. Por que você ia lá fazer esses shows? Qual era a intenção por trás disso? Porque quando eu fui pela primeira vez, eles me chamaram. A comissão de internos me chamou perguntando se eu poderia ser madrinha deles. Eu só perguntei. O que que é ser madrinha, né? Oi? O que que é ser madrinha deles? O que que é ser madrinha deles? Aí ele falou, olha, é só vir de vez em quando aqui, quando tiver uma festa, uma formatura. Eles jogavam bola, campeonato, né? Entre os pavilhões. E aí eu falei, tudo bem, você. E eu passei a frequentar muito. Então eu almoçava lá. Eles faziam festa de aniversário pra mim lá. E eles te respeitavam muito, né? E me respeitavam muito, muito, muito. E até o dia de hoje, quando eu tô na rua, se alguém passa e fala, oi, madrinha. Olha que legal. Você já sabe que é... Deve ter alguma... Você já guarda a carteira e tal, já anda um pouco mais rápido. Não, não faço nada disso. Não faço nada disso. Eu respeito, eu converso, eu falo. Ainda pergunto, tá de boa ou tá de... Né? Se tá de boa, legal, aproveite a oportunidade pra ficar de boa na vida. Tem contato ainda com algum? Teve algum preso que você ficou mais próxima, mais amiga, sei lá. Não, não. Isso não, mas eu, na época, eu fui madrinha de formatura de alguns lá. Fui madrinha de casamento deles. Quando não tinha mulher pra acompanhar, enfim, na formatura, você fazia lá a vez e... Não, as mulheres iam que nessas festas, as esposas, as mães iam também. Mas eles queriam que eu também fosse. Então eu fazia show, eu cantava, eu conversava, eu batia papo. De boa, e a gente batia muito papo de igual para igual, porque é o que eu sempre fiz. Eu converso de igual para igual. Não é porque você fez alguma coisa errada, eu respeito, mas te condeno. Mas eu também tenho que respeitar como ser humano. É um ser humano. Claro. Entendeu? Eu acho que, assim, muitas pessoas devem te perguntar se alguma vez alguém passou dos limites lá dentro. Nunca. Só porque eles eram detentos. O maior respeito é ao contrário. Olha, eu fui pra um presídio aqui, naquela entrada que vai pro aeroporto. Tem dois, não é? Tem dois presídios, um de um lado e outro de outro. E eu fui uma vez pra, fui lá fazer uma visita e almoçar lá. E eu não sei por que carga d'água, eu fui andando junto com os prédios, sei lá, parei dentro de uma cela. Nossa. Aí eu falei, ih! Né? Agora dancei, né? Dançou. Aí eles falaram, pode ficar tranquila que já tá indo buscar o policial pra vir te buscar. Fique tranquila que ninguém vai tocar um dedo. E ninguém tocou um dedo. Sentou, conversou, perguntou se eu sou casada, se eu sou solteira, como era a chacrinha, como é que era... Isso não tinha um policial nenhum. Você e os presos ali. O Drauzio Varela conta que quando tem uma esposa no presídio, indo pra sala, pra visita íntima e tal, os outros presos, eles fazem questão de não mostrar que tão olhando, porque pode dar uma confusão enorme. Pô, o cara olhou pra minha mulher. Eles baixam a cabeça. É. É assim, ó. Se a mulher passa ou alguém passa, eles baixam a cabeça. Pra não dar impressão, né? Mas aqui, né? Nessas horas, não, né? Nali tava todo mundo ali pra olhar pra você. Também se um ali não mexesse, mas também não ultrapassava o limite ali. Não ultrapassava o limite ali. Então você acha que eles te mostraram mais respeito, talvez, nos shows do que aqui fora, gravando televisão. Muito mais respeito. O que que rolava aqui fora, falando nisso? O que que rolou de proposta absurda, de gente achando que podia isso? Aquela Rogéria conta que tinha os bilionários porto-riquês. Amor, tinha querendo e eu... Oi? Não é isso. Minha praia não é isso. É muito mais fácil você me ganhar, você me dando um grampo, do que de repente chegar com uma mala. Mas acontecia muito disso? Do cara achar que porque você é uma chacrete, ele vai chegar lá e fazer uma proposta? Ele vai falar com alguém? Olha, eu acho que eu sempre tive a cara muito fechada, né? Eu sou muito... Quem não me conhece fala assim, puta, essa mulher é muito braba. Ela é aquela, tipo, marrenta, né? E aí as pessoas... Fica sempre assim. Então a minha secretária, meu secretário sempre fala... Rita, ó, aquele lá mandou uma proposta. Eu falei, ah, tá. Teve conhecidos? Conta pra gente aí, vai. Conhecidos? Não, as pessoas... É o que eu tô falando, as pessoas acabam me conhecendo e acabam me respeitando muito. E o pessoal do meio mesmo, eu sou considerada mãe, tia de todo mundo. Essa imagem que a gente viu de você fazendo um movimento que eu não consigo repetir... Eu faço até o dia de hoje, ó. E de salto alto. Você consegue repetir pra gente? Ah, faça aí, então. Pelo amor de Deus. Maquinamente! Que isso? Que isso? Até a menor condição... Eu pensei que vocês iam querer dar um beijinho. É, não nos foi oferecido beijo na bunda da Rita Cadillac. Isso é um bom momento do programa. É bom para o moral, né? É bom para o moral. Próxima foto. Passamos do Carandiru. Ah, eu queria fazer uma perguntinha. Fala, fala, Fugiu. É porque você falou em grampo agora, e eu tava pensando... E aí, antes a gente falou, você falou a palavra sororidade. Sim. A gente já teve uma mulher aqui, sentou nesse sofá e falou que ela acha que as mulheres são invejosas, que são muito competitivas. E você, com as chacretes, como que era essa relação? E as viagens, né? Você sabe que, olha, a nossa competição era muito saudável, porque era no palco. Então era quem dançava mais, quem sorria mais, quem... Ah, entendi. Era mais ali. Mas se davam bem? A gente se dava. Claro que, de vez em quando, dava vontade de dar uma esporrada, mas a gente engolia seco e vai embora. Serra Pelada é um negócio quase histórico, né? Você se apresentou para... Primeira mulher a entrar dentro de Serra Pelada. No evento, quer dizer, eram 60 mil, mas no documentário são mais de 300 mil homens lá, 100 mulheres, isolados, né? E você aparece lá no filme sexual. A única louca. Meu Deus. A Ana ficou com medo. É, com medo. Jogaram pedra. A Ana ficou com medo, assim, da... Simplesmente, o ser humano é capaz de tudo. Não, mas eu não fiquei com medo, não. Eu nunca... Essas coisas assim, eu não tenho medo, não. Porque eu tava indo a trabalho, eu sabia que eu tava indo pra um garimpo, mas quando eu cheguei aqui, eu me assustei realmente. Eu falei, caraca, e agora? Se um falar, pega e come bem. Mas você tava lá sozinha? Muita gente, né? Não, tava eu com o meu empresário na época, Luiz Andrade, tinha segurança, mas negou. Nada que seguraria... E aí você achou que eles não estavam gostando do show, né? Porque começou a voar pedra em você. Foi, aí não show, porque era um circo, uma lona de circo. Imagina assim, fazer um show numa lona de circo, aonde não tem... Era tudo gerador, não tinha energia. Era através do gerador. Era playback com aquele gravador de rolo que podia arrebentar de qualquer... E eu tô lá dançando, assim, de repente eu só sinto uns negócios assim nas minhas costas. Aí eu falei assim pro Luiz, Lu, eu não tô agradando. Eu acho que estão jogando pedra em mim. Aí ele falou assim, é ouro, sua burra. Falei, joga mais! Jogaram ouro em você e tem uma foto impressionante, né? Mas não pude trazer. Por quê? Não, porque você não podia trazer o ouro do Brasil. Primeiro lugar. Que absurdo isso. Tô revoltado com essa notícia. Eu vi no documentário aquele balde de ouro. Falei, cara, ficou rica aquele dia. Ali naquela foto, aqueles sacos lá atrás, é tudo ouro. A lama com ouro, né? Mas ainda é o ouro bruto, né? Que é aquela pedra. E se você ver o ouro mesmo, você fala, isso aí, que ouro, isso é preto. Uma coisa preta. O ouro mesmo é preto. Não é dourado. Eu fui pra Serra Pelada, já no final, quando não existia mais, em 2005. Mas você chegou a ver a cratera, aquela cratera imensa. Eu fui até lá. Eu tenho uma foto minha, que eu tô bem na beira da cratera. E como é que você segurava o ego, assim? De saber que você ia pra um lugar e parava 100 mil homens. Enfim, era um negócio que era difícil pra você lidar? Sei lá, a fama, a exposição? Não, eu não tenho isso, é o que eu falo. Eu não tenho esse ego, eu não sou aquela pessoa que... Ai, eu sou Rita Cadillac. Não, nunca tive isso. Graças a Deus, esse lado da fama nunca bateu em mim. Seguimos da Serra Pelada. Próxima foto, nosso álbum. O álbum tá abrindo aqui. Capa do disco. Aí sim, você música, Rita Cadillac, é bom, para o moral. Como é que foi essa transição pra música? Teve alguns hits, era difícil fazer show? Não, era que assim, pra mim foi muito difícil, porque eu era bailarina, eu era chacrete. E quando o Luiz Andrade resolveu que eu ia cantar, aí veio com a proposta, eu falei assim, pô, eu não canto. Sou bailarina, eu não canto. Mas não precisa cantar não, é só gemer. Eu falei, mas também não sei gemer. Mas fui gravar na RGE, na época, e a gente gravou e começou a ter um choque entre shows de Rita Cadillac, cantora, e show de Rita Cadillac, chacrete. Aí eu tinha que optar, eu tive que optar. Foi uma fase que o Chacrinha já tava adoentado. Ah, e aí eu falei... Já, já, se ele morre, acaba o programa, né? Não, eu nem pensei de morrer, mas eu pensei dele ficar adoentado. E eu falei, antes que acabe o negócio, e aí eu fico pra trás, não, eu vou. Vamos tentar. E eu sempre arrisquei, na minha vida, sempre eu arrisquei tudo. Eu sempre arrisquei. Ah, Rita, vai desfilar. Eu nunca desfilei, mas eu vou. Mas, Rita, a gente tá vendo aí um panorama da tua vida, né? Em toda essa trajetória, teve alguma coisa que você se arrependeu muito? O que você mais se arrependeu? Nada na minha vida eu arrependi. Que é isso, eu nessa semana já me arrependi três vezes. Eu não me arrependo de nada que eu faço na vida. Porque eu fiz tudo muito consciente, sabendo tudo que eu tava fazendo. Então eu não posso me arrepender de uma coisa. Se foi errado, legal. Se foi certo, legal mais ainda. No máximo, faria diferente alguma coisa? Hoje eu faria diferente, mas não me arrependo de nada na minha vida que eu tenha feito. Nada, nada. A mulherada também ataca muito? Oi? A mulherada também vai muito em cima? Ah, bem, tem. É mesmo? Tenho, tenho. Tem umas formas legais. Imaginando aqui. Mas naquela época também? Ou é mais hoje? Também, não. Também. Sempre existiu isso. Mas deixa eu voltar essa pergunta. Então, o que você faria diferente? O que eu faria diferente? O disco, por exemplo? Não, isso não. O que eu poderia fazer diferente? Eu acho que ter mais coragem do que eu tenho. Porque às vezes eu falo, Ai, eu não vou. Fico assim, vou, não vou, não vou. Aí às vezes eu desisto por algum motivo. Mas eu sempre faço, eu vou. Então, vamos ser atriz? Vamos ser atriz. Vai fazer teatro. Luiz deu fogo. É uma mulher do tempo que ela foi a única naturalista ali. Foi a primeira. Aí lá vai eu fazer teatro. Coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. E além de tudo, abrir a peça pelada. É pra quem? Não é pra quem que é, né? Que pra muita gente é um pesadelo. Você já sonhou que de repente você tá pelado? Se eu tivesse um puta corpo, não. Entendeu? Mas como não? Aos 64, ficar nua num palco, num teatro. Ter que falar o texto. E você lá nua em pelo. Você abria a peça e fechava a peça. Rita, a gente mostrou a história da saia pelada, mas não comentou o acidente de avião. É, eu caí. Então, eu tenho particularmente muito medo de avião. A Locke esteve aqui recentemente com todo um acidente absurdo que ele viveu. E curiosamente, se a segunda pessoa em 15 dias, pra reforçar o meu medo de avião, que tá aqui já teve um acidente, mas sobreviveu. Como foi o seu acidente? Sobrevivi, graças a Deus, amei. Foi um teco-teco. Porque os aviões que iam pra garimpo são aqueles que não tem rádio, não tem radar. Monomotor, às vezes. Com os araldites. Sabe aquele tipo assim, passa uma fita isolante e vai. Que horror. Seja o que Deus quiser. Tinha uma pista na cidade de Redenção. Cidade agora, né? Mas antes era garimpo de Redenção. Que eles amarravam o avião até pegar força. Quando pegava força, iam lá com o machado. E aí você foi lá? Fui também. E esse Serra Pelada, quando nós estávamos indo, nós pegamos uma ótima temporal e acabou atingindo o avião. E o piloto falou assim, olha, nós vamos cair. Mas eu... Fica tranquila. Olha, nós vamos cair. Mas fica tranquila que nós temos como ficar em cima dessas castanheiras. Mas não se preocupa. Aí eu falei... Quer dizer, eu não pensei. Quando ele falou isso, eu só me benzi e falei assim, eu tenho um filho ainda para criar. Por favor. Foi a única coisa que eu pensei. Quando eu vi, já tinha ido. Já estava lá embaixo abrindo caminho. Sabe? Aí quebrou o avião inteiro. O cara se cortou. Eu, graças a Deus, só umas porradinhas. Mas porque também tinha galinha, porco dentro do avião. Então estava tudo certo. E depois disso, não teve medo? Não ficou com trauma? Nunca mais. Eu tive medo de nada. Mas continuou entrando em avião? Normal. Continuou, hein? Normal, até o dia de hoje. E você está querendo mais coragem? Eu acho que eu devia ter sido mais corajosa. Não, não tenho. Estão sendo carandiru, mas devia ter sido mais corajosa. Eu estou gozado que são algumas coisas que você fala assim, Pô, mas ela tem que ter corajosa para ter feito isso. Ter ido para um lugar que não tem nada. 60 mil homens assim. Você podia correr um risco muito grande? Claro. Esses medos eu não tenho. Mas, por exemplo, eu tenho medo de altura. Eu não vou, não subo em nada de alto. Nem numa escada eu subo. Quebrou a luz, vai ficar sempre. Como é que foi a sua experiência com o Gugu Liberato? Saudoso com o Gugu. Pois é, Gugu foi um... É, fez um aninho agora. Gugu, eu conheço o Gugu há muitos e muitos e muitos e muitos milésimos anos atrás. E dessa última vez... Aí, ó, uma foto legal. É. Essa aí foi uma transformação... Sim. Que ele fez, que também a gente fala a verdade porque a gente não mente, né? Não foi os 100 mil ali, né? Você sabe que não, né? Mas tudo bem. O que que acontecia na transformação, para quem não acompanhou o quadro? Galera que estava vendo pela primeira vez. Ah, você iria se transformar inteira. Então, a única coisa que eu botei foram realmente as facetas. Eu botei... E o que que é isso? Eu estou adorando. Essas leisinhas, né? Essas preenchimento de olheira. Ah, tá. Ah, tá. No dente aqui. Lente, tá. E tirei o papinho. É uma cirurgia invasiva isso, do papo? Muitas mulheres perguntam. Olha, eu acho que... Que é, mas eu tudo... Meu eu faço com anestesia, porque eu tenho medo. Medo, né? É? Medrosa, você sabe? Anestesia, ela tem medo. Eu não gosto de sentir dor. Eu sou doida para fazer uma tatu, mas tenho medo de sentir dor. Eu também. Entendeu? Então, eu já perguntei. Dá para dar uma anestesia geral e dormir e você fazer uma tatu ao quadrado? Ótima ideia. Não, não pode. Então, eu falei, pô, então eu nunca botei essa tatu, porque eu não... Então, tudo meu é assim. Então, a médica falou, não, a gente pode fazer até no consultório. Eu falei... Que era um hospital bonitinho, com anestesia, com tudo que eu tenho de direito e o que eu não tenho de direito. E eu fui. E falando em procedimentos, e agora você falou de entrar nua aos 64 anos, como que é envelhecer na frente do público que sempre olhou você como essa mulher sensual, sex symbol, e numa indústria que tem um preconceito com a idade? Ah, amor, tem se você quiser, se você deixar. Eu estou pouco me lixando. Agora, eu resolvi botar no meu Instagram todo dia. Bom dia e boa noite. Aí, eu boto calcinha, boto camisolinha, fico de bumbum, fico... Ai, estou linda, bela, maravilhosa. Por quê? Eu acho que toda mulher, não importa a idade, se você tem 20, se você tem 50, se você tem 40, não interessa isso. Eu acho que toda mulher tem o direito de se achar bonita e gostosa. Rita, manda um beijo gostoso para o pessoal da rádio que está se despedindo da gente agora. A gente continua na internet. Ô, pessoal da rádio! Beijo, 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 beijo! Beijo! Você que nos acompanha na tarde do Ave Pan, agora liga o computador aí, liga o celular, entra na Panfilge, YouTube... É, entra, vai e fala. Seguimos por aqui. Ah, tudo bem. Continua, desculpa te interromper. Então não... Mas você não acha que tem também um lance de aceitar a idade? A gente fala, olha, agora... Claro, eu tenho meio a meio, mas eu ainda estou me sentindo boa, por que que eu vou... Oi, você, vovó! É, papai até hoje não reclamou também. É ou não é? Até hoje... Meu amor, está aqui ainda. Tá dando meia sola? Legal. Você tá fazendo umas lives? Faço toda quarta-feira, live in love. E como é que é essa live in love? Live in love. É o que isso? Você imagina o que? É, eu tô imaginando. Sacanagem. Agora que você falou boa noite, shortinho, lingerie. Não, eu acho que abre pelada a live. Não é uma coisa mais sensual? Não. Eu converso com todo mundo e converso sobre a vida, quem é, como é que foi como criança. Conversa, a gente faz umas perguntas meias picantes. Tipo o quê? Aqui é um lugar aberto, aqui é uma casa de amor de sexo. Tio, olha, não essa quarta, essa quarta eu vou fazer ótima. O meu convidado... Quem que é? Vende o peixe aqui, vamos... Adivinha. Não sei. Papai Noel. Papai Noel. Você vai perguntar ao Papai Noel sobre isso? Vou conversar com o Papai Noel, eu preciso saber. Pergunta sobre sentar no colo do Papai Noel. Eu quero saber se ele é casado. Como é que está a vida amorosa de Itacadilac? Graças a Deus, amém, estou linda, bela, maravilhosa, solteira. Mas tem vontade de encontrar alguém? Vai, Marinhão. Meu amor, a gente resolve a vida. Tem chuveiro. Tem chuveiro, tem umas paqueras, tem uns... Mas eu não quero casar. Tem contatinho, tem contatinho. Entendi. É dois mil, né? Os contatinhos ali, tal, zap. A minha mãe fala que... Não, não, não. Eu sou muito chata com isso. A minha mãe fala que a pior coisa que podia acontecer com ela na idade dela, um pouco mais velha que você, é ter alguém, ter um homem do lado que o homem só atrapalha, só é um peso na vida, entendeu? Não, eu não digo isso. Mas é que eu sou... Eu não gosto desse negócio de ter que acordar e falar, olha, eu vou viajar hoje, porque eu vou pra não sei aonde... Dá satisfação. Eu nunca fui assim, então... Rita, a Rogéria te deu dicas naquela época pra florescer sua sensualidade. Que dicas você pode dar pro Fred, pro Naloc, pras meninas em casa que sentem que não são tão soltas, não são tão, sei lá, sensuais? Tem alguma estratégia? Seja o que você quiser. Eu acho que você tem que se olhar no espelho todo dia e falar assim, ó, eu quero ser isso. Eu vou ser hoje bonita, hoje eu vou estar gostosa, hoje eu vou ser sexy. Não, hoje eu vou estar mó mulambo. Tem dia que você acorda com isso. Então é o que eu falo, não tenho esse negócio, não tem estratégia. Eu aprendi com ela o quê? Fui maquiar, fui andar de salto alto. Eu tenho uma fãzinha minha que ela tem 15 anos, mas eu também tenho de 13 anos. Então olha o tiparate como é que é, né? Minha vida. E aí eu converso com ela como mãe, e ela pede conselho como mãe. E eu dou. Você entendeu? Então é muito assim, e aí como você tava falando da Lave Log, eu vou fazer com o papai na minha quarta. Na outra quarta, dia 9, eu vou fazer com a Bruna Surfistinha. Bruna Surfistinha. Muita história também aí. Essa tem muita história. Tem muita história, é. E vou conversar com ela de boa. Sobre sua. Você pergunta se é aquela frase da Débora. Pergunta pra ela se é verdadeira, ela falou aquilo. Eu não vou dar, eu vou distribuir. Essa é a pergunta do Fred. Pode deixar que eu pergunto pra ela. Eles são caras muito inteirosos. Só pra gente arredondar aí, tem um assunto atual. Você viveu a Fazenda a 9 e a Fazenda tá pegando fogo. Ainda mais com a pandemia. A 6 e a 9. Estão numa doideira e tal. Olha aí, você na Fazenda, nova chance. A nova chance, é. O que você lembra dessa experiência? Te trouxe mais coisas positivas ou negativas? Você iria hoje pra uma Fazenda? Iria, tranquilamente. Eu tô pedindo pra Boni me levar pro BBB, caraca. Seria interessante o BBB, hein? Eu também acho. Não é, tô doida pra ir pro BBB, que eu queria saber como é que é o BBB. Apoiaremos essa campanha na hashtag. Então, na Fazenda, eu fui em duas fazendas e as duas fazendas eu fui, numa, eu fui muito ruim porque eu tava muito, no primeiro lugar era a minha cachorrinha que tava doente e eu fui ruim com a cabeça e peguei um, uma turma legal, né? André Sorak, Denise Furacão. Era uma turma de boa. Cuidado porque André Sorak virá no programa e ela responderá as suas obrigações. Você pode falar, não, mas ela sabe disso e depois... É problema. Não, mas depois disso tudo, depois disso tudo, quando ela virou evangélica, ela ligou pra mim. Mais ou menos, é. Ela ligou pra mim, a gente se encontrou e ela pediu desculpa, como também perdoei, não é perdoar, desculpei ela pelo que ela tinha feito comigo na Fazenda. Mas eu peguei a primeira muito ruim com isso. A segunda eu fui em quinto lugar. Eu saí em quinto lugar. Saí de boa. Tem torcida pra essa edição? Você tá acompanhando? Você assistiu depois que você voltou pra casa? Ah, eu adoro assistir. Eu adoro assistir reality. Eu gosto de assistir reality. Eu também. Eu só não gosto daquele de... Como é que é de férias com ex. De férias... Ah, sei. Isso aí eu não gosto muito, não. Mas o Lipe, por exemplo, da Fazenda atual é uma... Pois é, mas eu não gosto dele na Fazenda. Ah, mas você tá torcendo por alguém? É, tem torcida? Não vou falar. Por quê? Não. Biel, Biel. Não, eu acho até que ele pode, sim. Até a final. Eu até sei o nome das pessoas da Fazenda. O resto, você sabe que a Raíssa saiu ontem, né? A Ruquinha saiu ontem. É, a Raíssa saiu ontem, cara. O pessoal não chamava ela de Ruquinha lá? As fãs até chamam de Ruquinha. Não é Ruquinha, né? Muito bem, Rita. Obrigado, viu? Obrigado. Por aceitar nosso convite. Ah, obrigada a eu. Manda beijo pro papai. Manda beijo pro tutinha. Faz, 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 faz. De boa. Eu queria que você ensinasse pra gente o... O abaixar? Claro. Não tem, é a coluna mesmo. Acho que é a elasticidade, bebê. Eu quero tentar. Então vamos. Vamos lá. Bom, vamos encerrando o programa assim, né? Vamos fazer, então. Vamos fazer também. Vamos aprender junto aqui. Quero! Galera, a gente tudo um pouco fica por aqui. Mas é só isso? Estaremos de volta segunda-feira. Manda também. Grandes convidados. Terça-feira, pessoal. É só para o moral. 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 Só de bombar no canal. É bombar no canal. Só de bombar no canal. Bombar na moral. Tudo na moral. Cachorro bom, morde no late. Maquinamente, jovem panco, rita, cadilate. Ei! Ei! Bom!